As novas regras entrarão em vigor no sábado, com várias mudanças. Esta advogada trabalhista diz que a reforma no geral beneficia mais o empregador do que o empregado. O ponto que mais chama a atenção é a remuneração. Olha, o primeiro ponto crítico que nós verificamos é a remuneração. Hoje, nós tínhamos na remuneração, por exemplo, diárias acima de 50% era integrado ao salário. E aí, com a reforma, essa possibilidade foi retirada. A bônus e prêmios também não é mais considerado remuneração. A nova regra institui também o contrato por hora. A especialista diz que este é um outro fator que apresenta desvantagens para o trabalhador, além da jornada de trabalho de 12 por 36. É porque agora o trabalhador, na 12 por 36, não mais receberá remuneração dobreada quando trabalhar nos seus descansos semanais remunerados. E período de feriado, também não. E se o trabalhador não conceder o descanso ao almoço, aquele horário que ele tem direito, uma hora para almoçar, esse horário, essa uma horinha que ele teria direito, será pago como um indenizatório, e não mais como natureza salarial. Portanto, deixando de novamente computar para a base de cálculo de férias e 13º, ou mesmo no final do aviso prévio. Então a gente vê isso realmente como perca para o trabalhador realmente nesse sentido. Muitos direitos sendo retirados. Outras questões importantes para o trabalhador brasileiro é que as férias poderão ser parceladas em três vezes. E uma novidade, o teletrabalho. Aquelas pessoas que irão trabalhar dentro de casa.